Um, dois, um, dois, três Coisa linda Vamos lá Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz Do teu penoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou caos No breu de hoje sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal E então, tu toma e tenta o meu coração Não deixe ele virar solitão Encapulado por voltar a sós Depois que o que é confuso te deixa sorrir Tu me devolvo o que tirou daqui Que o meu peito se abre e desata os nós Sem fim Você um dia resolveu mudar Tirar meu pobre coração do outro Me devolver como se deve ser Ou então dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo, faço melhor do que lhe parecer Teu cais deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto possa haver de mim Onde ancoraste teu veleiro em flor Sem mais A vida vai passando no vazio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta que chamo de amor Sem fim Sem fim Você um dia resolveu mudar Tirar meu pobre coração do altar Me devolver como se deve ser Ou então dizer que dele resolveu cuidar Tirar da cruz e o canonizar Digo, faço melhor do que lhe parecer Teu cais deve ficar em algum lugar assim Tão longe quanto possa haver de mim Onde ancoraste teu veleiro em flor Sem mais A vida vai passando no vazio Estou com tudo a flutuar no rio Esperando a resposta que chamo de amor Esperando a resposta Chamo de amor